e esses acostamento aqui ó é para você pegar a velocidade quando você alcança a velocidade da via e você entra na pista principal é e parece que passou e parece não passaram asfalto novo aqui chega tá bem lisinho ó que beleza rapaziada e agora meu filho antes e bora meu filho e bora bros rapaz como cheio aqui o diesel está R$ 4,89 cadê tem uma fiscalização eletrônica é ali na frente ainda deixa eu já diminuir aqui